Vou contar uma passagem do tempo da antiguidade Um moçado que existia bem natural da cidade Viajava no marquinho de sua propriedade Naquelas águas do rio naufragou Sem piedade saiu o mar Dando abraço salvou sua mocidade Sendo sal, viu no barquinho na tarde De um grande dia escavar E descansando num pé de árvore sombria Houve um grito na mata assim que anoitecia Naquelas mata escura os bobres Se reunia a ser garoto Ou se levaram sem falar pra onde ia Soltaram o moço na aldeia por suas mãos amarradas Anunciaram uma festa pra festejar a caçada Pra sacrificar o moço a festa foi preparada Ali tocavam tabaco e dançavam Davão rezada houve um milagre na aldeia E a festa foi adiada Oh, isso, o brilho já velho em tristeza Seu de repente vem do meu Lagre na aldeia pelo Deus onipotente Não sacrificou o moço que já estava em sua frente Mandando levar embora em direção da nascente E soltava na boiadeira no lugar de sua gente